Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês e com mais um vídeo de testes aqui no canal, dessa vez do lançamento desta semana que é o Nier Automata, tá? Eu vou tá fazendo o teste primeiramente na GTX 760, tá? Que vocês me pedem bastante pra trazer nela primeiro. Então, as configurações que eu estou utilizando, galera, é a seguinte pra esse game, tá? É realmente desanimador, tá? O que eu vou falar pra vocês aqui. Aqui a gente tá jogando com tudo no baixo e você pode ver que não tem muitas opções, né? A gente tem a oclusão de ambiente, efeito, sombra, blur aqui, né? Filtro de textura também, mas é decepcionante como o desempenho está terrível na GTX 760, tá? Eu sei que ela é uma placa já muito ultrapassada, é complicado rodar os games da atualidade agora, certo? Mas o Nier mesmo, eu tava vendo lá na página da Steam, ele tava pedindo uma configuração muito absurda pelos gráficos que ele tem, entendeu? Uma 980 pra jogar no máximo? Nunca, cara. Mas, sinceramente, a gente tá em full HD primeiramente, tá? Com tudo desligado, vocês vão ver aqui o desempenho, tá? Eu cheguei numa parte aqui que dá pra mostrar já o combate pra vocês aqui, ó. E você pode ver aí 24 frames. É claro que eu tô perdendo mais frames gravando, mas praticamente é um frame só que eu tô perdendo. Porque o jogo sem gravar ele ficava 25 frames nessa parte aqui, certo? E, cara, é bem decepcionante. Não dá pra jogar, tá? Não dá pra jogar nessa configuração, mesmo no baixo. A placa de vídeo tá pegando 100% de uso já. É, memória de VRAM não tá passando dos 2 gigas aí. Tá em 1800, tá? E eu vou morrer aqui já, velho. Nem sei o que tá acontecendo. Não dá pra jogar, sinceramente. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Fica muito lento, tá? 25 FPS fica muito lento o jogo. Sinceramente. Então, eu não sei se é a má otimização do jogo. Eu vou testar nas outras placas de vídeo. Pode ficar tranquilo, tá? Eu vou testar na 970 e na 1070 também, certo? Mas o desempenho tá terrível, cara. Sinceramente, terrível. Vamos aqui, ó. Tentar jogar desse jeito aqui vai ser complicado. Deixa eu dar uns tiros aqui nos caras, velho. Olha lá, não dá nem pra você mirar direito. Tô jogando aqui no controle até. Fica estranho demais, cara. Puta merda. 27 frames, ó. 25. Tá complicadíssimo de rodar. Vamos matar os bichos aqui. Ah, FDP, maldito. A gente pode estar testando em outra resolução. Vamos pra ver se isso muda, tá? A gente pode estar testando em 720p. Vamos tentar mudar aqui, galera. Porque 1080p não vai dar pra jogar, sinceramente. Nessa placa de vídeo aqui não vai ter como jogar em 1080p, cara. Sinceramente. Vamos colocar aqui em 280x720. A configuração da MC ficou bem baixa. Eu vou ter que minimizar e alterar ali pra vocês verem melhor. Olha, em 720p, a gente tá em 49. Ah, dá pra vocês verem aí na tela, né? Não preciso mudar ali não, tá? Tá aí embaixo ali mesmo. Dá pra vocês verem certinho o tamanho, tá? Olha, 46 FPS em 720p, certo? Em 720p, a gente até poderia tentar aumentar as configurações gráficas do jogo. Vamos ver. Ó, 45 frames tá um FPS jogável agora, tá? Dá pra você se movimentar bem. Dá pra você dar um estilo muito bom. Então, vamos tentar alterar as configurações gráficas aqui em 720p mesmo. Pra ver se dá certo, né, cara? Vamos aqui, ó. Screen. Anti-Aliens. Vamos tentar colocar no médio aqui. Se ele ativar o Anti-Aliens, eu acho que a gente tem que abaixar um pouco, ó. Eu setei a configuração no médio agora. Vamos ver se ele consegue segurar, certo? Ó, no médio a gente tá em 47, 46, ó. Bom, tá bom. Tá dando pra jogar. Deixa eu dar uma evasiva aqui. O cara tá zoeiro aqui, filho. Vamos, vamos, vamos. Eita, fodeu. Nossa, quase morri aqui, garoto. O que é isso? O cara tá apelando já. Tem como a gente aumentar mais ainda? Eu quero tentar aumentar mais ainda. 720p. Talvez vai ser a nossa única solução. Vamos setar o preset no Raig, só que sem o Anti-Aliens. O Anti-Aliens dá 8x. Vamos deixar desligado o Anti-Aliens, tá? E tá tudo no Raig agora. Tudo praticamente no máximo sem o Anti-Aliens, tá? Vê sim que tá desligado. Beleza, vamos lá. Ainda assim, 45, 44. Então, praticamente, o nosso único problema aqui vai ser a resolução, tá, galera? Aqui na cutscene ele fica em 30 frames mesmo, tá certo, né? Enemies destroyed. Não, nem muito. Vamos pular a cutscene aqui, porque vocês querem ver o desempenho, beleza. Deu merda ali já. Eu não vou terminar essa... Essa gameplay, porque é mais um teste de início, tá? Eu quero fazer live também do game, tá? Eita porra. Eu nunca joguei a demo desse jogo aqui, tá? Não sei basicamente nada dele. Ouvi só alguns vídeos. Mas eu pretendo trazer lives pro canal, tá? Opa. Enganchou, hein? Até aqui, seu imundo. Ó, galera. Ó, abaixando a resolução, deu pra rodar, tá? Abaixando a resolução, deu pra rodar tranquilo aí, praticamente. 43 frames, já é um FPS bem jogável aqui, pelo que eu tô vendo. Não tem muito stuttering, dá pra mirar, dá pra bater nos caras, dá pra correr, dá pra ter uma noção, entendeu? Mas em 1080 vai ser meio impossível, né, de se fazer isso, beleza? Bom, esse é o teste básico aqui do Mir, no RTX 760. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou estar trazendo nas outras placas de vídeo também, só vocês aguardarem aí, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Dá um like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti